Boa tarde a todos, estou aqui na companhia de Hugo Almeida, mais conhecido por Alive, vencedor da última etapa da Poker Star Salveiro de Poker Season, e Nelson, ou também conhecida como Mioda, uma dealer habitual na Salveiro de Season. Meninos, porquê é que faltaram este torneio? Fomos a um casamento, não foi o nosso, como já me perguntaram, não foi o nosso casamento, mas tivemos que ir a um casamento e não foi possível estar aqui presente, infelizmente. Mas também foi bom, porque assim acabei por não perder. No basto pavão. É verdade, é verdade. E assim não foi aquela coisa de vir cá e, ah, já foi eliminado, pronto, assim não. Não vim e pronto, até que correu bem. E bateu a saudade e tiveram que ficar um domingo à tarde. É, eu vim tentar jogar a festa de Poker, normalmente estou a dar cartas, desta vez vim tentar e tenho fé que vou conseguir, estou no lugar 71 de late registration, penso eu. Para um domingo temos casa cheia, qual é a sensação de entrar e ver lá dentro tanta gente? Bem, eu não estava à esperança, sinceramente, de estar aqui tanta gente, às vezes aqui ia ser um pouco mais tranquilo. Ainda ponderei jogar a festa do Poker, mas acho que vou dar hipótese à Neuza. A Neuza veio aqui por outra razão, o que é que tu vieste cá buscar, Neuza? Pronto, eu vim buscar a revista, que tem uma dedicatória que me foi feita, linda, no último Sol Verde, então te levo ali uma série de revistas para casa, vou emoldurar e dar à família toda. E quanto a vencedores, quem acham que vai ganhar este torneio, o Xicar? Eu não posso dizer, não posso dizer. O ex-campeão tem que ter assim um prognóstico. Não, eu tenho ali alguns amigos e não quero estar a dizer quem é que acho que vai ganhar, mas acho que o André é certamente um dos favoritos a ganhar. Eu não quero continuar os meus prognósticos, até porque estão vários amigos meus e não quero estar a dizer quem é que vai ser o favorito. Para quem já lá esteve na situação, no dia 2 chegou à final table, qual é a tática a seguir, qual é o espírito com que se tem que estar numa final table? É, tudo ao choro isso. Mais a sério, um conselho lá para casa? Não, é esperar pelas boas situações e tentar apanhar bons spots para amenhalhar umas fichas. Nesta altura tem que se roubar um bocadinho, porque a estrutura também não facilita quem é quem chega ao segundo dia com poucas fichas. E quando somos apanhados, há que ter um bocadinho de sorte. Acabou por ser também o que me aconteceu. e depois, se conseguimos chegar à mesa final, tudo é possível e com calma qualquer pessoa pode ganhar. Nós os três vamos voltar lá para dentro para seguir toda a ação. Vocês podem continuar a acompanhar tudo no live report do PokerBT.com.